Amigos são aqueles que seguram os famosos momentos de guerra, que enfrentam as vidas dolorosas da vida. Amigos são aqueles que doa sem esperar algo em troca, que derrama lágrimas nos momentos de derrota e vibra nas vitórias. Amigos são almas que se completam e se empatam. São amigos que são... são anjos enviados por Deus. Amigos são aqueles que caminham ao seu lado na dor, seguram sua mão, secam suas lágrimas, guardam seus segredos frente em ausência. Amigos atuam suas crises de choros, seus medos, suas manias. Amigos confiam e acreditam no outro. Fico como aqueles que fazem de mim louco e santo. Tenho amigos para saber quem eu sou. E você, minha amiga, tão linda nesse dia especial, que é nesse fim de melhor que há. Com seu jeito carinho azul negro, você ganhou um coração. Você estendeu sua mão para me erguer e iluminou meus caminhos. Sorrindo e chorando agentes. As noites testemunharam em outras condições e abraços de tudo. Jamais me esquecerei do poder de uma amizade. Alguém pequenininho, mas com um coração tão grande e bom. Alguém que se emociona, tentando gestos e que adora que me digam outras coisas bonitas. Alguém que nunca reclamou o que tem e nem pede o que lhe falha. Alguém que se doa. Alguém que insiste em sonhar em um mundo inclinado pela mentalidade. Se revolta com injustiças e que não dá a mínima o que todos pensam. Alguém que chora o futuro do seu infernado. Se preocupa com os sentimentos dos outros. Alguém que enxerga a alma nas pessoas. E por isso te chamo de amiga. Porque você me aceitou e me cuidou do meu coração. Porque você me aceita como sou e nunca me deixa só. Porque você me ama. Como dizia Benícius Morais. E às vezes quando os procuram. Notam que eles não tem noção de como são necessários. De como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital. Porque eles fazem parte do mundo que eu tremulamente construí. E se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se todos eles morrerem, eu desabo. Por isso, é que sem que eles saibam, eu olho pela vida deles. Amigos, até depois de tudo. Tchau. Feliz aniversário. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.